E aí pessoal, beleza? Curioso do jeito que eu sou, eu fui ver o que é a tal da Atani e descobri que a Atani é simplesmente uma plataforma que te liga para outras exchanges, como é a Biscoint, que é do Primo Rico, né? Vamos ver aí a Atani, o que é que ela trabalha. Ela trabalha com várias exchanges, né? Dentre elas, várias exchanges internacionais. E ela promete todas as exchanges de uma só plataforma, né? Eu contei 20 só. As 20 são essas, ó. Coibase, Bitstamp, Kraken, Binance, Binance US, Gemini, Bitfinex, Huobi, Bittrex, Kucoin. As mais famosas são Kucoin, Coibase e Binance, né? O pessoal mais gosta de comprar. E não é um exchange, né? O seu, sua criptomeda não fica no exchange. Fica na sua exchange ou então na carteira. A Atani promete a mesma coisa que a Biscoint, né? A Atani promove o primo pobre e a Biscoint promove e tem parte que é do Primo Rico, né? O Primo Rico é sócio da Biscoint, né? A Biscoint tem várias exchanges nacionais. Tem as taxas, se você for clicar lá no site, você está vendo as taxas de cada exchange. Trabalha com várias exchanges brasileiras. E também quem é sócio é o Bruno Perini, né? Então, só foi mesmo, pessoal, um vídeo. Curiosidade, né? Bitpreço, Novadax, Foxbit, Coinext. Coinext é o que você pode clicar aqui embaixo se quiser abrir, você ganha R$10,00 se você depositar R$50,00. Então vai ficar aqui o link na descrição do vídeo. Se você quiser comprar criptos na Coinext. Um abraço, pessoal. Só uma curiosidade mesmo. São plataformas que te ligam a Extend. Não são a Extend. A Atani e a Biscoint. Se eu estiver errado, me corrija. Vá lá no comentário e dê a sua opinião. Valeu, tchau, tchau. Tchau.